Opa, estamos de volta e galera, está chegando o grande dia. É domingão que acontece o terceiro circuito Ban de Saúde, a partir das nove da manhã, na Decathlon, em São José, com entrada gratuita. Um dia com muitas atividades físicas para toda a sua família. Vai ter aulão gratuito com academias as melhores da nossa região, cuidados com a sua saúde, produtos e clínicas de esportes com muita dança para ninguém ficar parado. E a criançada, atenção, os papais e as mamães. As inscrições para a supercorrida para as crianças do circuitinho Ban de Saúde foram prorrogadas até amanhã. Então, corre se você ainda não escreveu o seu filhote ou a sua filha, os amiguinhos, os priminhos. Garanta já a vaga deles na Academia ACM em São José, que fica no Jardim Satélite. Se você preferir, pode ligar 39352000. Pode ligar agora 39352000. Faça a inscrição e participe. As crianças de 2 até 10 anos podem participar e ganham um clite exclusivo. E as vagas são limitadas. É o kit exclusivo. É o terceiro circuito Ban de Saúde com um circuitinho neste domingo, dia 24, a partir das 9 da manhã na Decathlon em São José. Então, a da Franca, eu espero você, hein? Meu parceiro, põe o calção lá e vamos malhar. Ganha o quê? Você falou aí? Kit exclusivo. Clite. É o clite. E rola, né? Calma, tá rolando tudo aqui. Kit exclusivo. Tá vendo? É que você tá querendo um kit pra você, né? Kit exclusivo. Não, não, não. É, kit exclusivo. Não, não, não. Vamos voltar a falar de vôlei, gente, porque hoje o Taubaté entra em quadra, vai enfrentar o Teopetininga fora de casa. É o primeiro jogo das quartas de final dos playoffs do Campeonato Paulista. E vamos saber aí como é que os jogadores, como é que o Dante, por exemplo, espera essa fase. Será que é uma nova competição? Vamos ver? Não, tá me encarando como um, né? É um outro campeonato. Eu sempre falei isso. Uma coisa é a parte de classificação, o turno, o retorno, aquilo. E a segunda coisa é uma quarta de final, o mata-mata. Deram muito trabalho pra gente aqui. O André Cimento fez uma partidaça, né? Errando muito pouco e eles colocando um pouco de pressão, mas nós jogamos bem abaixo do que nós estamos jogando normalmente que a gente joga. E pensar no nosso, o que devemos fazer. Eu acho que esse é o ponto, o ponto principal desses dois jogos aí contra o Taubatininga. Não tem muito segredo. Tem que trabalhar, tem que estudar as coisas que fizemos bem, onde temos que melhorar. E aí estamos dedicando mais tempo, mais repetição, mais trabalho. E fixar as situações que temos que melhorar. Pra isso, estamos trabalhando duro. Mas eu acho que já com os meninos que vêm e com os que estão, já vão poder ter um pouquinho mais, um pouco mais de opções durante o jogo. Isso vai ser bom. Vai ser bom mesmo, né? Ter o Lucarelli, o Rafa. Tô enrolando tudo. O Olo, o Olo, o Olo, o Otávio. O Tales e o Otávio. Tem que jogar também agora pra essa disputa, né, Carlos? Será que vão jogar? Talvez, né, fica à disposição. Não sei se já jogam hoje ou se apenas ficam lá pra dar um moral mais elevado. O Dante falou aí do turno e retorno, na verdade, só turno, né, esse torneio. E ele falou do André Nascimento, né, que é o oposto do time de Taubatininga, que foi da seleção brasileira com o Dante durante tanto tempo. O pessoal chamava ele de canha, né, por um canhão na mão esquerda, André. Porque é o seguinte, jogador canhoto é mais difícil de marcar, os caras falam, né? A gente não sabe que nunca joguei vôlei, mas os caras falam mesmo. Eu, por exemplo, quando jogava era dificílimo me marcar, que é só aqui na canhota. Eu imagino. Tudo por bar da rede. Isso. Aí, ele é um cara que ainda, veterano assim como o Dante, né, tá jogando bem e é o grande nome de Taubatininga. Agora, por tudo aquilo que as duas equipes têm, o Dante falou, bom, então ficou pra trás a fase classificatória. É o novo campeonato? Então é o novo campeonato. E aí, pra esse novo campeonato do Taubaté tem que começar a jogar, né? Ganhar. É lógico, André, se estivessem todos os jogadores da seleção, desde o começo, treinados e tal, não tem dúvida que o time estaria brigando lá na ponta. Agora sim entra, com todo respeito aos demais, o verdadeiro time do Taubaté, que todo esse pessoal de seleção vai ficar fora. A hora que estiver tudo prontinho, quem é titular na seleção brasileira não vai deixar de ser titular no Taubaté. E aí, o Daniel Castellani vai ter ali uma condição muito maior pra montar o time, que é favorito, logicamente, pra passar pelo Itapetininga e depois já num grande confronto contra o SESI, né? Ok, agora imagina a cabeça do Daniel Castellani tendo os jogadores, tendo que mostrar serviço com esses jogadores que ficaram e disputaram o Campeonato Paulista e agora com os jogadores de seleção, com o Lucarelli, com o Wallace no banco, vamos colocar os caras pra jogar, né? Fica mais difícil, né? Bom, talvez fiquem no banco, espera-se o andamento da partida e de repente coloca, porque o pessoal deve estar meio cansado, né? Chegou quando de viagem? Terça-feira? Eu não sei. Mas Ricardo Navarro não quer saber se não. Chegou da seleção, volta pra jogar, tá tudo certo. Vamos trabalhar, já que tá aí, né? O salário tá em dia, né? Como já diria Vicente e Matheus, já que tá na chuva, vai se queimar. Então vai pro jogo e vamos ver o que acontece. Agora o Taubaté tem toda a obrigação, isso aí é inquestionável, de passar pelo Itapetininga e ir pra semifinal. O duelo é hoje, às 8 da noite, Taubaté Vôlei contra Itapetininga. O jogo de volta é no domingo, 18h30, no ginásio do Abaeté. E a troca de ingressos começa hoje. As informações também estão todas no facebook.com.br Vôlei Taubaté. Daqui a pouquinho, falando de Taubaté, vamos ter notícia do Burrão. Tem novo técnico na área. Opa! É, e tem mais informações sobre a diretoria do Burrão. A gente volta já.